Olá amigos, queridos, biocatingueiros. E hoje estou por aqui para fazer algo diferente, uma aventura, um aprendizado. E olha que coisa linda! Vou mostrar para vocês aqui, meus amigos de curso e de aventura, que nós hoje vamos sair por aí para fazer algo diferente. Vamos apresentar aqui o Robério. O que a gente vai fazer hoje, Robério? Hoje vamos brincar com a Tordão Asculpira. Eita! Não sei se ela é braba ou se ela é mansa. Já está se equipando aí. É o jeito, né? E o seu, seu Manoel, o que você acha? É braba, é mansa? Isso aqui foi feito de duas vezes, foi feito de feito. Para tentar dar certo, cara. E olha, isso aqui tudo é ainda estímulo. Olha, isso. E aí, Cleiton, esse carro de mão também vai? Vamos embora. E vamos embora. Já estamos aqui na caminhada para ir atrás delas. E aí, Cleiton, o que você vai fazer? Espera. Olha só. Essa daqui. Não estou alegre. Está chegando com tanto pólen. E aí, Cleiton, o que você vai fazer? E aí, tem que tampar todos os buracos possíveis, onde elas possam entrar. Arrochei demais o meu braço. Cuidado para não prender a circulação. Arrochei demais, né? Estamos aqui na parte do mel da pupira. E elas já estão bem animadas, viu? Estão adorando essa vizinha. E aí, só explica, Roberto. No caso, isso aí era um cupinzeiro, né? É, aqui é um cupinzeiro e a pupira está aqui, olha. Começa aqui, está vindo até aqui, olha. É um pouquinho enorme, enorme mesmo. Olha aqui, já dá para ver onde está esse cupinzeiro? Não sei, Roberto. Aqui é o mel, um potinho de mel. Hum, daqui eu já estou sentindo o cheiro. O cheiro é muito bom. Olha. A parte de cima, né, os cupinze são usados. É. Isso é a chamada pupira. Isso aqui é os filhos dela. Vamos deixar aqui de lado para a gente trabalhar direto. Depois mel. Olha, tudo isso aqui é mel. Bora fechar. Está fechada a caixa. Está fechada a caixa. Olha. Oi. Olha lá. Quer colocar isso? Está aproveitando para procurar a rainha, né? É. Está a raiz. Ela se esconde. É uma forma de defesa dela, né? É. É. Está para ver que está. Tem muitos materiais aqui. Cola e foco. Cola e mel. Eu não sei mais o que é celular ou o que é mel aqui. O celular está todo doce. Agora tem que passar a pita mesmo, né, Fred? É. Ela cola, mané. Não tem que passar a pita. Então, a colônia foi transferida para essa caixa. E a caixa vai ficar aqui ainda por um tempo Porque aqui é a casa delas Então elas tem que primeiro fazer o processo de adaptação Para depois ser retirada daqui Lembrando que esses serviços trabalham um trabalho de preservação Ninguém está fazendo nada aqui para degradar Ninguém vai prejudicar Muito pelo contrário A intenção é recuperar, é salvar e cuidar das abelhas Então só concluindo aqui Para avisar para todo mundo Que a gente está fazendo aqui um trabalho de preservação Não é isso, Roberto? É verdade Se essa abelha ficar aqui na natureza Alguém pode chegar e pensar que seja um aripuá E colocar fogo nela Porque é muito comum, né? Acontecer aqui Com certeza Então a gente está tirando ela Já para preservar e tentar multiplicar ela Para que não esteja em extinção E na realidade o que acontece também é o seguinte Esse tipo de abelha por aqui na nossa região Ela está muito, muito, muito escassa Ela praticamente está em extinção Na nossa região aqui Na minha região ali do Capim Grande para lá, Castelo Você não encontra uma de jeito nenhum Aqui é milagre Tem essa daqui E tem eu achado uma outra lá em cima Perto do Robério E a gente está tentando fazer com que elas não acabem Porque se chega alguém aqui que não conhece do assunto Não sabe o que significa Confunde com um aripuá e mete fogo Acaba matando e pronto, acaba Porque por enquanto o que a gente sabe Só teve essas duas por enquanto Por aqui Agora de repente pode ser que tenha em outros lugares Mais afastados daqui Isso A gente pode ser que ache outro Mas eu acho meio complicado E você, Fredivaldo? Fredivaldo Como o Roberto falou É importante a preservação O nosso objetivo aqui É de preservar É de procurar depois multiplicá-las Para que elas não se percam na natureza E quem é da região Que souber onde tem Pode avisar aqui a equipe Os abelhudos Os abelhudos Que os abelhudos entram em ação Para fazer o trabalho de preservação E eu estarei junto para filmar E ajudar Divulgar Para o conhecimento das pessoas que não conhecem Sim, divulgar, né, seu Manoel? Divulgar e para as pessoas que não conhecem Isso é uma maravilha Apesar da maravilha delas, ô Tiane Sim Isso é uma maravilha Porque elas só têm a contribuir, né? Com a natureza Com todo o equilíbrio da natureza Para quem é agricultor Reprodução das árvores nativas Elas têm muito mais a contribuir Nós estamos aqui para ajudar no que for possível Não Não prendeu Olha, eu não sei por onde conseguiram Mãe, o embaixo está aberto Não, aqui na minha cabeça Mãe, o embaixo está aberto Elas estão subindo E agora por hoje? Tarefa concluída E vamos para a próxima, se Deus quiser Eita, vamos lá E aí, a gente acabou de sair de uma atividade E agora tem um novo chamado, né, seu Manoel? Vamos lá Fazer mais um resgate E aí, o segundo